Galera, vocês não têm noção do cambalacho que eu fiz para poder reutilizar o meu estúdio aqui, para organizar, para dar esse curso gratuito para vocês. Sejam muito bem-vindos à aula 2 do curso gratuito de Instagram. Nessa aula a gente vai falar especificamente, a gente vai dar uma revisãozinha daquilo que a gente já falou anteriormente, e a gente ainda vai acrescentar mais coisas de como aumentar a lucratividade e a conversão dentro do teu Instagram. Mas para isso, é lógico, você tem que estar inscrito nesse canal, dar joinha no vídeo, porque para eu ter a certeza de que esse vídeo está chegando para você, que você está gostando, senão eu vou parar esse projeto, porque se ninguém estiver gostando, se ninguém estiver curtindo, se ninguém estiver comentando, não tem como eu continuar esse projeto. Então comenta aqui embaixo para eu saber a opinião de vocês. E mais do que isso, para os próximos vídeos que a gente não vai parar de lançar conteúdo sobre o Instagram, os seus comentários, é óbvio, vão me ajudar muito a dar mais respostas e a caçar e fuçar mais informações para vocês terem mais crescimento no Instagram de vocês, tá bom? Vamos lá, só para fazer uma revisãozinha do que a gente já falou, do que a gente vai falar nesse vídeo aqui, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a atração, seja em tráfego orgânico ou tráfego pago. Vamos falar sobre conversão, para como aumentar as vendas, conversão de inscritos no canal do YouTube, ou inscritos na tua página, ou leads, como é que se faz o aumento de conversões que você deseja, suas metas para aumentar dentro do teu Instagram, ou mesmo seguidores, ou mesmo curtidas, joinhas, comentários, etc. Aumentar, a gente vai falar também sobre o conteúdo, qual conteúdo, como é que eu me programa com conteúdo, conteúdo realmente faz total diferença no meu crescimento do meu Instagram, ou não? Ou o conteúdo ajuda, mas na verdade não precisa ter tantos conteúdos. A gente vai falar sobre isso aqui, isso é polêmico, isso é polêmico. A gente vai falar também sobre funil, como você faz o aquecimento, ou não. Então, tem casos em que a gente precisa fazer uma rápida conversão da tua audiência, do teu cliente, etc. Então, a gente vai falar sobre como é que a gente faz a conversão imediata, como é que a gente faz um funil de reaproveitamento, ou mesmo se você tiver um high ticket mesmo, um ticket mais alto de vendas, como é que você vai fazer esse pipeline dentro daquilo que a gente aprendeu no livro Spencelling. Vamos ficar aqui que a gente vai falar bastante sobre isso. A gente vai falar também sobre o impacto, já tremeu tudo aqui. A gente vai falar sobre o impacto, como é que você faz algo que deixa o teu Instagram com maior impacto na vida das pessoas. Ou seja, você não pode passar um pois é na vida do teu prospecto, na vida das pessoas que estão te entrando em contato com você. Então, desde o conteúdo até a tua bio, como é que você aumenta o impacto na vida das pessoas sem aumentar muito o teu custo de conversão. Porque o impacto faz uma total diferença para que haja uma maior conversão de vendas, de inscritos e joinhas e comentários, ou qualquer tipo de outra conversão que você esteja pensando. Lembrando que conversão é a tua meta dando certo, tá? É a tua meta que você estabeleceu que deu certo ou não deu certo. Vamos lá. Outra coisa que a gente vai precisar falar muito é sobre marca. Não sobre logotipo, mas como a tua marca pode gerar mais impacto na vida do teu prospecto, na vida das pessoas para se tornar inesquecível. Isso é super importante. Uma outra coisa que a gente vai falar é sobre copy. Uma das coisas que as pessoas mais negligenciam quando estão falando de marketing dentro do Instagram é copy. Porque, na verdade, as pessoas ou pensam só na copy, ou elas pensam somente no tráfego. E a gente vai falar um pouquinho sobre os dois e como é que uma coisa complementa a outra para aumentar a lucratividade ou mesmo o impacto para atingir muito mais pessoas dentro do digital e dentro do seu marketing, dentro do teu Instagram. Tá gostando disso? É isso o assunto que você vai querer falar? Comenta aqui embaixo a tua opinião sobre cada um desses pontos. Na verdade, a gente deveria ter falado antes. Atração, conversão, conteúdo, funil, impacto, copy e branding. Fala o que você acha, o que você pensa sobre cada uma dessas coisas, porque depois eu vou ler os comentários. Então, antes de eu influenciar você, você já comenta qual a importância disso ou qual dessas coisas que você mais tem dificuldade. Para eu saber, para eu dar continuidade a uma série específica sobre cada um desses pontos. Então, comenta aqui embaixo sem a minha influência. Faça perguntas, faça comentários, diga o que você acha. Porque você é uma pessoa de opinião. Logo em seguida, eu também vou comentar sobre isso que você falou. E vamos ver se a tua opinião, no final, casa com a minha opinião. Fechou? Fechou? Então, tamo junto. Então, vamos lá. Uma das coisas mais importantes que existem dentro de qualquer trabalho, dentro de uma mídia social, dentro de uma rede social, é a conversão. Uma das coisas mais importantes é o engajamento. Por quê? É através do engajamento que você consegue, não somente, aos poucos, ganhar a confiança da pessoa, te dar algo mais na tua relação com ela no digital. Lembrando, isso é uma rede social. É uma questão onde você entra em contato com pessoas para trocar ideias, para marcar a vida delas, para realmente ter uma interação social. Se você não tem esse tipo de coisa, é capaz de que todo o teu conteúdo vai flopar. Não só os conteúdos, mas todo o teu perfil também vai flopar. Então, uma das coisas mais importantes no primeiro impacto é todo mundo está pensando, o que eu ganho com isso? Existe uma metáfora muito legal que a gente ouve desde quando a gente é criança, que é, existe uma teoria, uma teoria não, existe uma filosofia do Oriente, mais especificamente Israel, que é a teoria do Tzimtzum, que é a lei, é como se fosse o Big Bang, a contração e expansão do universo. Essa lei do Tzimtzum significa que todo mundo tem o desejo de dar e receber. Muito mais de receber, ou contração, do que de doar. Tanto é que a gente nasce com a mão fechada e, aos poucos, a gente tem que aprender, a criancinha, a abrir as mãos. Se você colocar uma conta lá de mil reais para ela, ela vai fechar a mão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mal sabe ela que isso não é bom, não é legal. Então, o que acontece? Você tem que aprender no decorrer da sua vida a abrir mão e tal, e a pensar no outro. Mas essa parte instintiva do cérebro humano, todo mundo tem, tanto que a criança, uma das coisas que a gente mais tem que ensinar a criança, eu tenho dois filhos pequenos, uma das coisas que a gente mais tem que ensinar aos nossos filhos é poder dividir, poder doar, poder se tornar mais benevolente com a outra pessoa. Mas instintivamente, lá do nosso cérebro, desde os tempos mais primórdios, mais antigos, nós temos a tendência, todo ser humano, a pensar, o que eu ganho com isso? Numa relação de troca, de conteúdo, ou mesmo uma relação pessoal, interpessoal, a gente sempre vai pensar, eu estou feliz? Está tudo bem para mim? E isso é super normal e super importante. Por quê? Lembra daquela máxima? Ama o próximo como a si mesmo? Se você não se ama, como é que você vai amar a outra pessoa? Se você não se cuida, como é que você vai cuidar de outra pessoa? Então, uma das coisas que faz parte do instinto humano, é o instinto de sobrevivência. O que eu ganho com isso? Então, teu prospecto, a pessoa que vai entrar em contato com você da primeira vez, tudo, todo o teu primeiro impacto, tem que pensar em o seguinte, o que eu vou oferecer para a pessoa que ela vai se sentir ganhando mais do que eu? Uma relação de venda, de compra ou de conteúdo, você tem que, a pessoa que é o cliente, ele tem que pensar, bem, é mais vantagem eu perder 200 reais ou eu ganhar isso? O valor da perda é igual, proporcional ou maior do que o ganho? Se a percepção de ganho, ou seja, eu estou ganhando mais por isso, é maior do que a sensação de perda, tu conquistou a pessoa. Se os 3 minutos do teu vídeo compensar o fato dela investir tempo em você, ela vai receber mais do que ela vai estar dando, ou seja, se ela vai estar dando 3 minutos para você, de atenção, aqueles 3 minutos que ela vai estar dando para você, ela vai receber algo muito superior àquilo, que isso tem que ser o pensamento quando você estiver fazendo a dança com teu prospecto, a dança com teu seguidor, a dança com a pessoa que está te seguindo ou possivelmente vai te seguir ou possivelmente vai comprar de você. Na cabeça dela, isso tem que fazer vantagem. Por isso que a questão do bônus, a questão do gatilho mental da reciprocidade é tão importante, porque você tem que dar na cabeça da pessoa a ideia de que você vai ganhar algo mais do que você está me dando. Ganhar vantagem. Então isso diminui aquele processo de desconfiança daquilo que ela vai te entregar. Ela não vai ter o sentimento de perda. E instintivamente, todos nós seres humanos temos um medo de perder. A gente tem mais medo de perder do que o desejo de ganhar. Então, assim, a maioria das perdas dói muito mais do que a felicidade do ganho. Então se a gente for medir a felicidade do ganho para a intensidade da felicidade do ganho e for medir com a intensidade da dor da perda, a intensidade da dor da perda vai ser sempre maior. É explicado pela ciência. Então é muito... Você aproveita ganhar um milhão de reais, mas você sofre muito mais por perder um milhão de reais. Pensa só comigo. Ah, é... Ganhar cem reais é legal? É gostoso? É. É bom? É legal? Eu curto. Agora, perder cem reais dói um pouquinho? Ou dói mais proporcionalmente energia disso do que você ganhar os cem reais? Então é justamente disso que a gente está falando. Então para minimizar o medo da perda das pessoas, você tem que jogar um desejo lá em cima e tem que minimizar a dor da perda. Dando garantias, dando o gatilho mental da prova social, mais pessoas viram aquilo ali, mais pessoas aderiram àquilo, mais pessoas sofreram o impacto daquilo, pessoas já testaram, já quebraram a cara, já quebraram a cara, já erraram. Então agora, a probabilidade da falha é muito menor. Está aí por conta desses tantos gatilhos que fazem, na verdade, basicamente a mesma coisa. Diminuir a dor da perda, diminuir a possibilidade de que aquilo ali seja uma desvantagem de perda na mente da pessoa. Entendeu? Então, beleza. Já falamos aí, você já entendeu o conceito disso. Agora vamos entender um pouquinho como é que funciona o processo de atração. Quando você faz uma atração do teu cliente, uma atração dele, em todo momento você tem que pensar o que essa pessoa vai olhar dentro do meu perfil ou dentro desse post que vai ser mais vantagem para ele ou para ela que vai receber do que aquilo que ele vai me dar ou daquilo que ela vai me dar. Tempo, o clique, o cadastro, o e-mail. O e-mail, gente, o WhatsApp é algo muito importante para todo mundo. Olha os riscos que estão envolvidos no fato da pessoa te dar um e-mail ou no fato da pessoa te dar um WhatsApp. Quantos golpes não tem na internet? Então, a tua isca digital que a gente chama que é aquilo que você dá que tem extremo valor para a pessoa e parece que tem que ter extremo valor e que a pessoa ou ela vai pagar abaixo do mercado do que o mercado valoriza aquilo ali ou ela vai ter ou ela vai ganhar de graça e ainda mais algo que a pessoa pagaria. Então, só para te dar um exemplo. Esse curso que a gente está dando agora para vocês é uma isca digital. não significa que eu vou vender porque a minha estratégia é outra, a minha estratégia não é vender até porque lá no meu site tem uma indicação de um curso gratuito, de um curso que a gente indica lá, curso de gente que faz venda de curso digital de Instagram, por exemplo. Então, assim, eu não preciso vender, eu até indico, tá? Mas eu não preciso vender um curso de Instagram. Então, por isso que a minha estratégia não é dar algo de graça para eu poder vender. O meu plano de estratégia é diferente. Um dia a gente pode falar sobre o plano de estratégia do meu canal no YouTube. Então, assim, eu tenho uma meta pessoal de ter o maior canal de comunicação do Brasil. Eu tenho, eu tenho, tá? Comunicação e negócios. Mas, é uma outra história, é um outro tipo de movimento. Então, por isso, eu, para eu realizar o meu sonho, que é o meu desejo, eu tenho que dar algo que seja muito bom para o meu prospecto, para a pessoa que vai fazer parte desse sonho junto comigo. Então, o que que eu faço? O que que eu dou para as pessoas? Um curso gratuito, mas não uma iscazinha digital que a pessoa vai falar, pô, caraca, perdi meu tempo à toa. Não é isso. Eu dou algo muito bom, algo de extremo valor, que eu acredito que vai fazer extremo valor, de graça. E ainda mais, eu diminuo ainda os riscos da pessoa a se cadastrar, porque eu não ofereço cadastro. Eu digo o seguinte, você vai me seguir no YouTube, você vai se inscrever no meu canal no YouTube, vai assinar, vai ativar as notificações. Por quê? E aí, vou dar um exemplo do que eu fiz, tá? Para o mês de dezembro, se a gente batesse a meta dos mil inscritos até dia 31 de dezembro, aí é um exemplo prático para vocês. Você pode até anotar e ver o que que dá para adaptar dentro da tua meta, tá? O que que eu fiz? Eu falei, vou oferecer um curso gratuito em janeiro, se a gente bater a meta até dia 31 de dezembro de 2021. A gente vai dar um curso gratuito, mas, se é, não, desculpa, o que que eu fiz? Vou oferecer um curso gratuito em janeiro para quem estiver inscrito no meu canal. Beleza. A pessoa vai me dar a inscrição e eu vou dar um curso gratuito para ela. Já é algo bacana. Só que eu falei, que se a gente batesse até dia 31 de dezembro, a gente ia dar também uma mentoria com senha, com site para a pessoa entrar, tudo bonitinho, e uma mentoria tete a tete com quem que se inscrevesse no canal, marcasse e depois fosse lá no Instagram da Ben Love e marcasse lá a Ben Love, que se inscreveu e bateu essa fotinha e tal, marcasse bonitinho. Beleza. Até dia 31, a gente não bateu a meta para a mentoria, mas a gente bateu, se eu não me engano, dia, sei lá, 3 ou 4 de janeiro a meta, então liberamos só o curso. Então, assim, quando o risco é alto, eu dou uma abenesse. E é o seguinte, a pessoa não precisa se arriscar de me dar o WhatsApp, não precisa se arriscar de me dar o e-mail e ainda ela tem a escolha, o poder de, se eu quiser eu assisto, se eu não quiser eu não assisto. Então, a escolha ainda está nela. Então, diminuir o risco também. Já que a taxa, depois a gente vai falar sobre e-mail, depois a gente vai falar sobre a entregabilidade de e-mail, talvez num outro vídeo, se e-mail marketing funciona, entregabilidade de e-mail marketing, isso é um outro papo para um outro momento. Mas a minha escolha é, eu não vou fazer cadastro, eu vou direcionar todas as pessoas, minimizando totalmente o risco dela de botar o e-mail de alguém que não tem tantos seguidores, então não tem tanto lastro e tal. Então, eu minimizei o risco dessa pessoa. Para mim, super funciona na minha estratégia. E aí, o que acontece? No mês de janeiro, eu fiz uma outra meta. Se a gente bater 1.500 inscritos até dia 31 de janeiro, está pertíssimo, está pertíssimo, a gente vai fazer a mesma coisa, vai fazer um... De qualquer jeito, batendo as 1.500, a gente vai liberar um curso gratuito sobre YouTube. Negócios e monetização. são 5 pontos, 5 maneiras de monetizar através do YouTube, inclusive para atrair mais conversão para o Instagram e vice-versa. Porém, esse curso vai ganhar também uma mentoria da mesma forma, quem se inscrever no canal, ativar as notificações e marcar a gente lá no Instagram, dizendo que se inscreveu no canal no YouTube em janeiro. O que acontece isso? Quem está inscrito, beleza, já está inscrito, já ganha também o acesso também à mentoria. Se a gente bater os 1.500 até lá, então você que já está com a notificação já ativadas, nem precisa se inscrever de novo, você vai receber a notificação, mas vamos lá. A pessoa se inscreveu no canal até dia 31 de janeiro, ela ganha a mentoria e o curso. Quando bater, se não bater até 31 de janeiro, quando bater, a gente libera o curso. Então assim, eu estou oferecendo para as pessoas, para elas estarem dentro do meu canal, dentro da minha rede de sucesso, eu posso fazer inclusive essa meta para dentro do Instagram, por exemplo, ou posso fazer para o YouTube, posso fazer para qualquer outro lugar. Estou ensinando vocês como fazer uma isca digital para aumentar a taxa de conversão. Lembrando, opa, lembrando, que a ideia é, gente, manbem aqui, só falar para vocês o que deu errado, esse daqui era o tripé que eu ia usar hoje, só que ele não está escorregando, já tentei gravar umas 3, 4 vezes, não rola, não rola, então eu tive que aproveitar o tripé acoplado na minha lâmpada aqui, por isso que está com reflexo aqui, infelizmente, até melhor, porque eu botei de um ângulo que não pegasse aqui no olho, mas enfim, vamos que vamos que o show não pode parar. Então o que acontece? A ideia aqui é você entender quais são as possibilidades de isca. Tiago, o livro, o e-book, funciona ainda? Não, não funciona tanto, porque o que acontece? Quando a pessoa faz um e-book, ela faz um e-book, normalmente o e-book tem um nível de preparação diferente de um livro, e-book, que não é isca. O livro que não é e-book, que é isca, é muito mais bem feito, ele foi preparado para ser vendido, então assim, ele tem uma qualidade muito maior. Então se você quer usar a estratégia do e-book, dá o e-book sem cadastro. Bota no e-book, CTAs dentro do e-book, para que a pessoa possa te achar, e que ela possa ter, ela possa se cadastrar depois, ela se interessando no e-book. Então você não condiciona dar o e-book, a pessoa se cadastrar. Ao contrário, se a pessoa gostar do teu e-book, aí você tem que ter um e-book muito bom, para a pessoa, caraca, que e-book maravilhoso, é muito bom. Aí ela tem lá o contato, lá o CTA dentro do e-book, para convidar a pessoa para se cadastrar, para receber um conteúdo melhor. Então assim, você está muito mais propenso a trabalhar o seu conteúdo para aumentar o nível de conversão e a qualidade daquilo que você entrega. Então sempre pensa na maior vantagem para o teu prospecto, para o teu seguidor, para o teu lead. Então dá muita vantagem. Se tem que dar um e-book, dá um e-book muito bom. Um e-book muito bom. Ah, um e-book que alguém pagaria por ele, mas alguém já pagou por ele? Você já fez teste disso? Não. Nem minha avó, nem pagando ela leria. Então não vale a pena. Por exemplo, eu tenho um vídeo, mas não, eu tenho um livro chamado Design da Creditividade Objetiva. Eu mergulhei nesse vídeo para criar um processo para que você sempre tivesse ideias. Esse livro, eu não boto o cadastro. A pessoa vai ler, se ela achar vantagem, ela começa a me seguir. Ou não. Entendeu? Então assim, eu criei um livro que eu esmerei a minha alma no livro. Foi muito bom o livro. Então assim, eu gostei muito de escrever aquele livro. Foi um momento mais inspirador da minha vida, onde eu estava trabalhando direto naquele livro, onde eu estava trabalhando direto nas minhas coisas. E assim, foi um impacto muito poderoso na minha vida aquele livro. Então, quando eu entrego o livro lá no site, é um livro totalmente gratuito que a pessoa baixa e ela não precisa se cadastrar. Então, a minha estratégia está sempre na qualidade que supera a estratégia de jeitinho. Esse negócio de você dar, ah não, o livro você vai saber se é bom se você me der o teu e-mail. Se você está dando o risco do teu e-mail para ganhar spam, você está arriscando o teu WhatsApp para poder me dar para eu poder usar os teus dados, mas eu não tenho risco nenhum porque você não sabe se o livro é bom ou não. Então o risco é todo seu. Quando você libera e você se arrisca a pessoa simplesmente não querer fazer o contato com você, você está na desvantagem e a pessoa do outro lado está na vantagem. Aí você tem maior taxa de conversão. Lembra, a vantagem tem que ser sempre para o teu prospecto, sempre para o teu inscrito, sempre para a pessoa que você quer conversar. Você pode oferecer uma live fechada, você tem que oferecer algo muito bom e algo muito incrível que só aquela pessoa vai ter se ela te ajudar a bater uma determinada meta. Então assim, esse trabalho de você entender o que está na cabeça do teu prospecto é que tem que ser um negócio que você tem que martelar a cabeça até você achar. Então a atração não importa o meio de atração. Por exemplo, eu tenho algumas maneiras de atração. Lá no meu Instagram, por exemplo, eu coloquei o propósito, a gente já falou no aula anterior, a gente falou sobre propósito, sobre formas de você fazer. Tem um pouco a ver com cópia, depois a gente vai voltar na cópia, mas só para adiantar o assunto ainda em atração, a gente vai lá embaixo na cópia, depois a gente volta sobre esse assunto. Então o que acontece? Na atração, eu coloco lá, eu invisto dinheiro na tua empresa ou no teu canal no YouTube, teu Instagram, depende de qual dos dois perfis que eu estou usando e aí eu falo, eu lucro quando você lucra. E de fato, isso é uma isca? É uma isca. Mas na verdade, eu estou trabalhando uma atração de quem já trabalha no digital, quem já exerce influência no digital e quem já tem um negócio. Então essa pessoa, ela baixa a guarda da negociação da venda e ela fala, pô cara, ele não está interessado em me vender alguma coisa. Ele está interessado em entrar no meu projeto. Então isso é a maneira com que eu tenho de me comunicar. Por exemplo, no meu site, você quer um curso gratuito, eu ofereço um curso gratuito, clica aqui e se inscreve no meu canal sem cadastro. Eu já digo que não vai ter cadastro. Já digo que a pessoa não vai ter que dar o e-mail, nem o WhatsApp, nem nada disso. Então eu diminuo isso. Então a minha taxa de conversão para ganho de inscrito cresce arrebatadoramente. A pessoa passa a me dar atenção, por exemplo, no Instagram, quando ela vê que eu não estou ali para vender algo para ela, que eu estou ali para entregar algo. Então eu diminuo essa taxa de desconfiômetro, reduz bastante. Então é esse trabalho que você tem que fazer. E esse impacto tem que ser muito forte na tua bio. Quando você fazer a atração, seja ela no tráfego pago ou no tráfego orgânico, toda ela tem que apontar, toda ela vai apontar obrigatoriamente para a tua bio, porque a pessoa vai olhar para aquilo ali e ela vai para a tua bio para ver o que é aquilo ali. ou se você converter para fora do Instagram, por exemplo, você fez um anúncio de tráfego pago, tráfego orgânico nem tanto, mas tráfego pago, você converter para a pessoa sair e ir para um site. Lá no site, além do cadastro que você quer fazer, que você quer vender o teu produto, tem que ter algo para a pessoa, tem que ter uma isca e um call to action para a pessoa voltar para o Instagram, te seguir e ativar o sininho da notificação. se meu nobre grafanhoto tem ativação de notificação no Instagram e você precisa fazer um call to action que faça sentido e que a pessoa veja que ela está na vantagem se ela ativar as notificações. Então você precisa dizer para ela, se você mandou ela para fora do Instagram, devolva depois se ela comprar, não comprar, cadastrar, não cadastrar, devolva ela para ela no Instagram. Quer um curso gratuito? Você quer receber promoções? Vai ter promoções de até 30% em breve. Então volte no Instagram e ative as notificações. Segue e ative as notificações para você receber a novidade que só vai ser entregue para quem ativa a notificação. E é verdade, se a pessoa não ativa a notificação, a pessoa não recebe aquilo que você está oferecendo para ela. Então assim, lembra que você tem que trabalhar a atração unido a um CTA. O que é CTA? Call to action. Chamada para ação. Você tem que dizer o que a pessoa vai fazer. Porque se você não disser, ela não vai fazer. A pessoa não vai fazer. Então, quando a pessoa for para a tua bio, você tem que ter um impacto muito forte isca digital. E além disso, impacto muito forte de isca digital, eu já estou indo para a cópia. Depois a gente vai falar um pouco sobre cópia. Você vai ter que dizer ative as notificações. Siga e ative as notificações. Porque senão a pessoa não recebe a notificação daquilo que você está oferecendo. Então olha, a atração, toda ela, seja orgânica, seja ela paga, ela precisa apontar para a tua bio. E na tua bio, você precisa dar um direcionamento para ela ir em um ponto só, em um só lugar. Eu prefiro que seja um vídeo. se você vai levar para um site, eu não gosto muito, a não ser que essa página do site tenha um vídeo lá explicando quem é você, contando a tua história e etc. Uma outra coisa que eu vou falar também sobre nessa parte, a gente não vai falar sobre conversão, mas o que eu sugiro que você tenha? Aqueles destaques da bio, dos stores, você coloque um comece aqui, que conta a tua história, falando aquilo que a gente falou na aula anterior, contando quem é você, contando aquilo que você faz, qual o teu propósito, qual o impacto que você quer gerar no mundo e qual a vantagem que a pessoa tem em te seguir. Tendo isso lá em destaque, a pessoa vai começar sempre, comece aqui, a pessoa sempre vai começar por ali e ela vai ouvir você, a tua narrativa sobre contar a história. Se você vai levar a pessoa para um site num link da bio, não bota link 3, já falei isso. Bota apenas uma página que tenha um vídeo onde você convença a pessoa que a pessoa precisa comprar de você ou se cadastrar ou acompanhar você. Tem que ser um vídeo muito bom, relativamente curto, mas que cause um impacto tão grande, mas tão grande que a pessoa, que você conte a tua história para a pessoa, a pessoa confia e acredite em você. Lembrando, nesse vídeo, nessa página, seja lá o que for, tem que dar uma razão muito forte para a pessoa estar com você. Não é uma razão, ah gente, porque eu quero, vou fazer vídeos legais para você, vou fazer posts legais no Instagram para você. Não, tem que ser algo que o teu prospecto veja vantagem dentro, lógico, do teu conteúdo que você entrega. Se você é maquiador, você não vai falar, vou transformar o mundo inteiro com maquiagem, isso é uma coisa mais pé no chão pontada naquilo que a pessoa quer para a vida dela. Então você já conhece o teu prospecto, já conhece a tua audiência, já conhece o teu meio, então você vai oferecer algo para a pessoa que a pessoa vai gostar, que a pessoa vai sentir vantagem para ela, não para você. Tá bom? Vamos lá, a gente já falou sobre, ah, dentro do tráfego orgânico também, o tráfego pago é mais fácil, você tem call to action, você tem chamada para ação para um determinado tipo de conversão. Se a tua conversão não estiver funcionando muito bem, é porque não adianta você fazer mais tráfego para ali. Quanto mais tráfego, maior a probabilidade de conversão. Mas quando você já está no auge da tua conversão, você não consegue aumentar, aí você tem que mexer no teu discurso, que é a COP, que é o discurso persuasivo para convencer a pessoa de comprar, de seguir, etc. Então, esse é o processo. Agora, em relação ao tráfego orgânico, o maior erro de muita gente fazendo errado é o seguinte, faz conteúdo e não tem CTA. O conteúdo é gratuito, mas você já falou para a pessoa que você vai lançar em breve um curso gratuito, que você tem um e-book, que você vai fazer conteúdos melhores, mais focados no que elas comentarem aqui embaixo. Então, por exemplo, eu estou falando aqui para vocês, é um conteúdo gratuito? É um conteúdo gratuito, mas eu estou sempre falando para vocês aqui. Gente, não se esquece, comenta aqui embaixo. Você está gostando? A opinião que você comentou lá atrás, está concordando com o que eu estou falando? Era aquilo que você esperava? O que mais você quer aprender? Comenta aqui embaixo, comenta que eu vou fazer mais conteúdos de acordo com a tua necessidade e o teu desejo. Conversão é copy? É uma coisa mais específica? Comenta aqui embaixo. É através dos seus comentários que eu vou fazer conteúdos ainda melhores. Isso que eu acabei de fazer é um CTA que faz sentido. Eu falo de algo que a pessoa vai ganhar vantagem, não é para você. Ah, comenta aqui porque eu sou legal com vocês. comenta aqui o que vocês estão achando. O que vocês estão achando e até aí morreu nervos, como o meu avô fala. Então o que acontece? Você tem que dar uma razão muito forte para a pessoa comentar. Se você quer que ela comente, que ela comente para algo que ajude ela e não ajude você. Deixa eu só beber uma água aqui. Estou falando há um tempão. Olha, gente, estou cansando minhas cordas vocais por você. Um comentário, um joinha, um like, se inscrever com ativação de sininho, pô, me ajuda pra caramba, né? Pra valer a pena ficar rico por causa de vocês, ó, lógico, né? Então vamos lá. Aí o que acontece? O seu CTA não pode ser se inscreve no canal, dá joinha no vídeo. Ou então tipo, não pode ser tipo, você faz um stories no Instagram só de 15 segundos. Se vai fazer um stories de 15 segundos, existe você colocar imagem nos stories, aquelas gifzinhos, imagens, você botar curtida, joinha, comenta e você coloca nos stories. Se for 15 segundos, você coloca aquilo ali, por quê? Porque se ficar na frente, ou mesmo se você for pedir pro teu editor, ó, coloca aqui uma chamada aqui, ó, com som de preferência, porque a chamada com som chama mais atenção. Então o que acontece? Se o vídeo é muito curto pra você falar o call to action, pelo menos coloca ali uma imagenzinha com uma animação que aí o próprio, o próprio stories, o próprio reels, ele te dá essa opção de você fazer isso. Então não tem desculpa. Agora, você também pode também fazer um reels de 30 segundos. Pra quê? Porque 15 segundos você conta a tua história, mais 5 segundos você pede a opinião das pessoas e o restante é só CTA. Não se esquece de me seguir aqui, não se esquece de ver outros vídeos aqui. Então, tipo, é sempre muito curto, é óbvio, né? Com muita vontade, dando uma vantagem pra pessoa, mas bem curto. Isso aumenta muito a taxa de conversão. Esse é o famoso CTA, esse é o famoso call to action, com uma razão muito boa pra pessoa fazer o que você tá falando pra ela fazer. Lembra, não é só uma razão que você acha, é a razão que a pessoa vai falar assim, caraca, é muita vantagem fazer isso. Então, faça pensando no teu prospecto, pensando na tua audiência. Fechou? Beleza. Falamos de atração, falamos agora sobre conversão minimamente falando, tá? Então, dá pra aumentar a conversão? Dá. Mas uma coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte, em qualquer rede social, e agora falando especificamente sobre Instagram, você fez um vídeo pro Instagram, você fez um post pro Instagram de um determinado tipo de modelo, você fala, cara, isso me ajuda muito no meu negócio. Mas aquele troço, ninguém curte, ninguém comenta, ninguém gosta daquilo. Então, se você faz aquilo ali e ninguém gosta, por que você continua fazendo? Isso é idiotice! Isso é idiotice! Então, o que você tem que fazer? Faça a coisa que as pessoas gostam. Mas, Thiago, eu preciso comunicar isso que isso é importante tecnicamente pro meu produto. Então, coloca na página de vendas, coloca no site, não coloca no conteúdo. Coloca no conteúdo coisas que as pessoas vão curtir, porque isso aumenta a probabilidade de alcançar ainda mais pessoas, de chegar até mais pessoas. Isso é um grande erro também. Por exemplo, imagina que eu coloco três vídeos no IGTV ou no Reels, tá? Um deles teve mais saída e os outros dois não tiveram. As pessoas, às vezes, erram, algumas pessoas que estão fazendo errado e que não sabem por que não estão crescendo no Instagram, elas erram fazendo o quê? Cara, que eu vou colocar um link na bio com o que não deu certo. Eu vou colocar tráfego pago naquele que não deu certo. Eu vou colocar vídeos apontando para aquele que não deu certo. Eu vou fazer mais daquele que não deu certo para poder ter impacto naquilo ali que eu quero que dê certo. Não faça isso. Se flopou, não tem jeito, a tua audiência não gosta disso. Então, o que você tem que fazer? Focar naqueles que não floparam. Focar naqueles que dão mais distribuição, que dão mais lastra, que alcançam mais pessoas. Esses são seus vídeos campeões. Esses são que a sua audiência mais deseja do que a sua audiência mais quer. Você tem que trabalhar esses, porque se você trabalhar esses, consequentemente, ele vai alcançar muito mais pessoas e vão atrair muito mais clientes para você. Então, perceba, a sua estratégia de conversão tem que ser muito mais focada no que a tua audiência quer. Mas, Thiago, alguma coisa mais técnica, alguma coisa que precisa ser feita e não necessariamente que a minha audiência quer. Coloque isso dentro de um funil. Apresente, por exemplo, muitas coisas que eu estou explicando para vocês aqui não dariam vídeo de conteúdo, porque se eu fizesse um vídeo de conteúdo sobre algumas coisas muito técnicas, ia flopar o vídeo. Então, o que eu faço? Eu crio outros vídeos que eles têm maior taxa de o que as pessoas querem e procuram e pesquisam, isso em toda a rede social. E eu aponto para o curso onde eu vou dar um conteúdo que lá vai ter as coisas que as pessoas querem, mas também vai ter as coisas que as pessoas precisam. Então, assim, você tem que ter uma estratégia muito boa de conteúdo também, porque é lógico que você tem que aquecer a tua audiência, é lógico que você tem que ensinar o que ela precisa, mas também você tem que dar basicamente o que ela quer. Foque nisso para você poder aumentar a tua taxa de conversão. E outra coisa, sempre coloque uma escala de distribuição para os vídeos que você quer que as pessoas tenham acesso, para os posts que você quer que as pessoas tenham acesso. Por exemplo, imagina que você tem um Instagram, tem um site e tem um canal no YouTube. Se você quer usar os outros lugares para apontar para dentro do teu Instagram, pegue os posts que você acha importante, que você tem maior conversão e coloque nesses lugares. Dá para você colocar no site, por exemplo,